O cenário atual no Brasil, que combina o início da vacinação com uma transmissão descontrolada da Covid-19 e, em particular, da variante de Manaus, pode transformar o Brasil numa fábrica de variantes superpotentes capazes de driblar a proteção das vacinas. Quem diz isso são os cientistas britânicos que trabalham em algumas das principais pesquisas sobre mutações do coronavírus. Eu sou Natália Passarinho, repórter da BBC News Brasil em Londres, e nesse vídeo eu vou explicar o porquê disso, segundo pesquisadores da Universidade Imperial College London e da Universidade de Leicester, no Reino Unido. E, é claro, mostrar também por que o isolamento social é essencial na fase de vacinação para evitar que isso aconteça. Segundo os pesquisadores com quem eu conversei, é o contato em larga escala entre recém-vacinados e variantes que pode propiciar o aparecimento de mutações resistentes, capazes de escapar da ação das vacinas. E no Brasil existe uma combinação explosiva para que isso ocorra. Vacinação em ritmo lento, variante com a mutação E48K, que dribla anticorpos, e altas taxas de infecção. O maior risco no Brasil, segundo o virologista Julian Tang, é em permitir que pessoas recém-vacinadas se infectem pela variante de Manaus, apelidada de P1. Para entender esse processo, a gente precisa falar do risco apresentado por essa variante. Bom, a gente sabe que as mutações fazem parte do processo natural de evolução do vírus, que vai mudando conforme vai se espalhando. Funciona assim. O vírus invade uma célula e dentro dela se multiplica, invadindo outras células e aí por diante. Como esse processo acontece inúmeras vezes, nem sempre as cópias saem exatamente iguais ao vírus anterior. Essas são as mutações. Geralmente, isso não significa que o vírus vai ficar mais perigoso. Muitas vezes acontece justamente o contrário. Mas esse, infelizmente, não é o caso da variante de Manaus. Ela tem duas mutações que preocupam. A N501Y e a E484K, que tornam o vírus mais eficiente na hora de invadir as células. Ele se espalha mais rapidamente que a versão anterior do coronavírus e reinfecta mais facilmente quem já teve covid. Isso acontece porque essas mutações estão em um lugar estratégico no vírus, a spike, que é a proteína que ele usa para entrar nas células humanas e se reproduzir. A mutação que mais preocupa é a E484K, que dribla a ação dos anticorpos neutralizantes. Esses anticorpos se estabelecem entre o spike e a célula para impedir a entrada do vírus. O vírus, vamos colocar entre aspas, original, tem uma chance muito pequena de conseguir se fixar em grandes quantidades nas células de uma pessoa vacinada. Isso porque as vacinas foram produzidas exatamente para impedir que ele consiga fazer isso. Estudos preliminares apontam que algumas vacinas são capazes de reduzir casos graves de infecção por variante com mutação E484K, mas elas não impediriam com a mesma eficácia o contágio e quadros leves de covid. É aí que entra a perigosa combinação entre a circulação da variante P1 e a infecção de pessoas recém-vacinadas. O virologista Julian Tang, da Universidade de Leicester, me explicou que ao entrar na célula humana de uma pessoa recém-vacinada e se deparar com poucos anticorpos, a variante de Manaus pode promover mutações mais resistentes a esses anticorpos quando se replicar. Se você ficar vacinada no dia, você não está imediatamente protegido no dia. Então você tem vários meses, enquanto a vacina e antibiótica começa a aparecer, onde você ainda pode ter uma virus infecção. E se o antibiótico da vacina está aparecendo, enquanto a infecção está em seguida e replicando no seu corpo, pode realmente replicar de uma maneira que iria em uma direção diferente para o antibiótico que está sendo produzido. E sem medidas de isolamento, essas pessoas vacinadas podem transmitir esse vírus ainda mais potente, resistente aos anticorpos criados pela vacina, para outras ainda não vacinadas. O professor de saúde global Peter Baker, da Imperial College London, afirma que esse contato em larga escala de variantes do coronavírus com pessoas vacinadas, na verdade gera uma expressão de pressão biológica, foi essa palavra que ele usou para que essas variantes se modifiquem mais e eventualmente escapem dos anticorpos. E o problema é que o Brasil vive justamente essa perigosa confluência, e o problema é que o Brasil vive a diferença entre vacinação em estágio precoce e pico de casos de covid-19. O país recentemente superou os Estados Unidos no recorde de infecções em 24 horas. E a gente está vendo até mais mortes do que no pico da epidemia no ano passado. Por isso, em vários municípios, governadores decretaram lockdown ou medidas de distanciamento social. Mas o presidente Jair Bolsonaro continua se mostrando totalmente contrário à ideia. Mas os dados revelam o contrário da fala do presidente. Aqui no Reino Unido, o lockdown, em vigor em todo o país desde o início de janeiro, reduziu em dois terços as infecções por covid-19. Em Londres, a diminuição foi de 80%, segundo pesquisa da Imperial College London. Um estudo liderado pelo cientista Charlie Whittaker mostrou que a variante de Manaus é entre 1,4 e 2,2 vezes mais transmissível que o vírus original e pode reinfectar entre 25% e 61% das pessoas que já tiveram covid. A P1 já circula em pelo menos 10 estados brasileiros e já é responsável por quase todas as infecções atuais em Manaus. Além de já estar se espalhando pelo território brasileiro, a variante de Manaus já foi detectada em 25 países, apesar de vários deles terem cancelado voos para o Brasil e imposto quarentenas e testes de covid-19 a quem desembarcar vindo do país. Isso revela que o descontrole da doença num país coloca em risco o resto do mundo. E se você deixe Brasil para só replicar e incontrole, isso pode ir todo mundo. Eu quero dizer, se você tiver um hotspot de replicar em qualquer país, com 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 qualquer país, de infecção de infecção ou de geração espontânea. E se essas variantes viajam para o resto do mundo e existem variantes que escaparam todas as vacinas, ou até parte escaparam todas as vacinas, é claro que é um risco. Os pesquisadores com quem eu conversei afirmam que a vacinação em massa, combinada com medidas de restrição social, como lockdowns, uso de máscaras e fechamento de comércio, são importantes para conter altas taxas de infecções e impedir novas mutações, enquanto a imunização avança. É isso, deixe aqui os seus comentários, as suas dúvidas e sugestões. Tchau, até a próxima. E aí